É de longe, ele só joga lá pra dentro da área, buscando o lance aéreo, Martínez tentou botar dentro da pequena área, Jefferson no rebote, gol, Guerreiro, recuperou com o Paulinho, olha a chance do Guerreiro, gol, 1-0 o Corinthians, 0-0 o Vasco, cobrança de escanteio, bola aberta, tentativa de cabeça do Paulinho, olha a sobra, chute e coro do Martínez, o shot, gol! Aqui na direita, Danilo, levantou o toque, gol! Aí o Douglas Faz o levantamento Gol Ele tinha que definir a jogada Gobeou o João Felipe Tomou dele o Douglas Guéguero limpo, bateu pro gol 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 Guéguero Fábio voltou no Douglas Não vindo a posição do impedimento não A enfiada de bola pra área Olha o Corinthians chegando Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 No Corinto Aí o Chicão A bola vem por baixo O toque de cabeça Olha a chance Olha a chance Olha a chance agora Boninho limpo Pra direto Bateu O toque de cabeça Olha o gol 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 Paulo Guerrero Cortou pra dentro O cortou pra direto O pé direito Não é o gol Ele bateu O goleiro Para o meio do caminho Alessandro na direita Lá vem cruzamento Segunda trave Guerrero Gool Alessandro Alessandro Jorge Henrique O gol O Augusto, rolou a bola para o Alessandro, olha a chance do gol! Gol! O Guerreiro! Corinthians no ataque, Emerson, boa bola para o Guerreiro, tem a chance de proteger e bater para o gol! Gol! Danilo Guerreiro, Romarinho na cara do gol, Guerreiro! Pegar a bola, cruzamento do Emerson, a chance do gol, Danilo, bateu! Vai o Guerreiro, bateu! Gol! O Edenilson, os dois reservas, que vem sendo aproveitados pelo técnico de Petit. Sobrou para o Guerreiro, bateu para o gol! Gol! Guerreiro! Gol! Pé direito na bola, bateu para o gol! O Tato. Não vê o time do Corinthians, com o Romarinho, boa bola do Emerson, a chance vai sair do gol do Guerreiro! Gol! Guerreiro! 1 a 0 no placar, partiu o Guerreiro, pé direito na bola, bateu para o gol! Cobrança, lá vem Guerreiro, pé direito na bola, batida! Aliança, a chance do gol! Partiu! Paolo Guerreiro! A chance do Emerson está autorizado, levantou para a área, desviou o Guilherme, ganhou o gol! Para o Emerson, foi para o fundo, fez o cruzamento, Guerreiro, tocou de cabeça! Para o gol! Gol! Esse entendimento, tá de palavra! Vem aí o time do Corinthians, com o Bruno Henrique, bateu para o gol, bateu firme, olha o gol do Guerreiro! Ele ali o Jones, tentou buscar o espaço, lá vem o cruzamento, tirou o mal as águas, olha o Johnson! Sobrou para o Guerreiro a batida! Gol! Gol do Corinthians! Vai subir ali o Guerreiro, deixou a bola passar, arrumaria o Guerreiro, o Fábio! Gol! Bom drible, ela caiu no Jadson, uma cabeça pensante, que passe! É para o Guerreiro, para o gol! Gol! Joga a curta com o Renato Augusto, vem de trás o Elias, deu uma gingada, ficou em condição o Guerreiro! Um gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Levantamento do Jadson, olha o toque! Gol! Gol! Não tem problema, né? Botou na frente o Guerreiro, pode até conflir para o gol! Gol! Mas achou bem o Danilo, pode até bater para o gol, preferiu a abertura, tá? Recebeu o Guerreiro, outra vez com o Danilo, que passe para o Guerreiro! Gol! Gol! O Guerreiro! Gol do Corinthians! Gol! O Guerreiro! O Corinthians aperta a saída de bola do Atlético, já três vezes o Atlético saiu mal, o Guerreiro de cabeça! Gol! Ajeitou, trouxe para a área, para o Luciano, rolou para trás, olha o Guerreiro, vai fazer! Gol! É do gol! O Guerreiro de bola bate, rebate o chutão aqui atrás, afasta no complemento do Bruno Henrique! Joga a bola para o primeiro ataque, na ponta direita é o Guerreiro, escapuliu, bateu para o gol! Caixa! 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 Cruzou o cruzamento, o Guerreiro na área, o toque de cabeça, ele não conseguiu o gol! A cabeça, mas com o pé, manda para o gol! Cruzamento, Renato Augusto vai para o lance individual, deu uma entortada no Bruno Vini, o passe para o baixo, o Guerreiro! Gol! Perteu a bola para a área, Luciano, olha o Guerreiro! Gol! É do Corinthians! No Rio de Janeiro, a cidade de Olímpia, boa bola, hein? Para o Malcom, mas grande área, o Malcom pode bater para o gol, bateu, o Dinho Cabanheiro, já sobra! Cruzamento, olha agora o gol do Corinthians! Aí! Gol! A ponta direita para a Fagner, velocidade do Corinthians, está bom de virar esse jogo, o Corinthians, hein? Fagner fez o cruzamento, olha o Guerreiro! Gol! Pela direita, Renato está rolando exatamente para ele, arrumou, vai bater, bateu! Gol! Ele marcou, faz o passe para a esquerda, Luciano, cruzamento, para o Guerreiro, para o Guerreiro, para o Guerreiro! Gol! Fagner partiu, ela vem para o lateral, Fagner na área, para o Guerreiro! Gol! Olha aí, o Corinthians chegando de novo, o Guerreiro bateu, ela desviou! Perdeu para o Fagner, Danilo, para o Jadson, Jadson rolou boa bola para o Guerreiro, vai fazer o terceiro! Gol! O Guerreiro! Aí o Jadson, vem o chute do Renato Augusto, tem defesa, tem soma do Guerreiro! Aí o Jadson, enfiou essa bola para o Guerreiro! Gol! Daí para o Jadson, Guerreiro disparou, o Elias passou a bola no chão, se o Elias tocar, o Corinthians tem a chance do segundo gol! Cruzamento para o Guerreiro, toque de cabeça para o gol! Gol! Guerreiro! Gol! Chega o Renato Augusto, passa o Emerson pela esquerda, Renato tocou para ele, Emerson dominou na entrada da área, fez o cruzamento, olha o gol! Gol! Achou! Ela, Gil se mexe, que há um espaço, a bola fechada! Gol! Gol, Guerreiro! Gol do Corinthians! Gol! Gol no placar! Três do Guerreiro! Gol! 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 É o torcedor do Corinthians, vibrando com o time, com o Guerreiro, que fase do Guerreiro, hein? Olha lá, foi para a área, fechou! Gol! 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 Gol!